Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o NoRisk Motion Preto fosco Capaciente com aerofólio traseiro Bem diferenciado Escamoteável Com viseira interna Local para o óculos Ele tem o Waze Fit aqui Fica mais confortável para você usar com óculos De grau, sol ou qualquer outro aí Toda a forração dele é preta Forra é removível Fecho dele é micrométrico E já vem com o local exato Para intercomunicador Esse capacete aqui ainda tem uma vantagem a mais O tamanho dele Ele vai até o 64 Esse aqui por exemplo é o 64 Então quem tem dificuldade para achar capacete aí Esse aqui é o ideal Nossa loja fica na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011 9806 7042 Beleza? Só colar na loja aí Ou comprar direto no link Que está na descrição desse vídeo aí Valeu?